Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, sou de manada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou mostrar aqui na minha conta, mais se a zero, mais se a zerinha aqui, olha rapaz, mais se a zero usando um personagem de Prime, agora não precisa mais se preocupar, qualquer personagem de Prime não precisa de maestria show de bola, mas né, aqui no caso né, você sabe que a gente não tem acesso a um monte de troca, não tem acesso a planeta então tem um monte de coisa aqui na mais se a zero, vou ser limitado eu tô usando aqui minha gara, gente, pra fazer missão de sobrevivência, vou fazer só uma espanação assim com relação às habilidades dela e a passiva, a passiva dela, gente, só vai ser útil em ambiente de luz, tá porque ela tem a chance de dar uma cegueira nos inimigos, mas tem que ser na luz, porque como é o vidro, né que é o composto principal da nossa gara, então só em ambiente com luz, sem luz não tem efeito basicamente eu vou fazer o seguinte, gente, pra explicar, na missão de sobrevivência a gente vai usar o dois, tá que é ele que vai manter a gente vivo, e também vai dar o dano nos inimigos, porque o que acontece? quando você apertar o dois, a gara vai criar uma armadura e vai quebrar, vai ficar um monte de vidro rodando em você, certo? e esse vidro, além de causar dano, vai dar redução de dano pra você também, tá? e se você tiver um companheiro, um cobrou, um cavate, um aliado que é perto de você de acordo com os modos que você colocar com mais alcance, você vai reduzir também os danos pra eles, show? bom, o que a gente vai fazer, gente? a gente vai usar o dois da gara, certo? pra criar essa nossa armadura, que ela vai absorver um pouco do dano também, tá? ó, redução de dano, 90%, então quer dizer, dois ativo, você tá com uma redução de dano absurda se o dois sair, tu dança pra você manter bastante esse dois aqui ativo, gente, você vai fazer o que? você vai apertar o quatro da gara apertar e segurar, vai criar um anel esse anel vai absorver uma parte de escudos e vidros dos inimigos, tá? e parte disso vai voltar pro dois aí você passa pelo arco e você usa o que? o um, pra destruir o arco, tá? esse domo de vidro com isso, você vai restaurar aqui o timing do seu dois, tá? ó que interessante que precisa entender, ó bom, primeira habilidade, tá? a primeira habilidade, como eu falei antes, tá? essa habilidade aqui, ela vai ficar mais forte de acordo também com os mods que você colocar na sua arma melizinha ó que interessante, gente, ó mods que param na arma corpo a corpo aumentarão a efetividade da habilidade show? então, quer ver? deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó no tab aqui, nas dicas deixa eu pegar aqui pra vocês verem aqui, ó ó que legal, ó destruir o ciclo criado pelo Mass Vitrify, né? que é a quarta habilidade ao conjurar a habilidade 1, né? que é Shatter Lash em seu exterior, então, ó conjura 4 saio, né? do ciclo que a gente conjurou usa a primeira habilidade pra destruir aquele ciclo vai espalhar o dano, tá? e vai aumentar o dano da nossa melizinha certo? ó lá isso também aumentará o dano do Splinter Storm tá vendo? que é a segunda habilidade gente, qualquer coisa aqui, ó passa o mouse aqui, ó aí você tem umas diquinhas aqui show? basicamente vai ser isso, tá? show de bola? então eu vou mostrar aqui qual que é a nossa buildzinha tá? bom a build de sobrevivência aqui da nossa gara, tá? como eu não tenho alguns mods eu fiz algumas alterações se você tiver o mod de sindicato dela a terceira habilidade também é interessante porque assim como eu tenho energias eu tenho 6 deles só, tá? então eu tenho a chance de gerar energia mas tem o mod de sindicato da própria gara que você pode usar aqui, gente e você substitui algum mod que você acha interessante que você vai fazer o seguinte usa o 3 da gara mata os inimigos lá dentro vai cair do orbe de energia então aí você vai lhe assossegado, tá? bom minha buildzinha é um pouco mais simplesinha que eu fiz aqui eu foquei um pouco de ficar mais ou menos 1 hora de sobrevivência, tá? então eu deixei aqui, ó um pouco de força que eu tenho esse pipe que lembra? a força vai além da vida com relação a aos anéis vai também dar armadura pra você, tá? então eu pus aqui força nesse modzinho de força 2 de força, tá? aqui, ó pode ver que eu estou usando 3 mod de iguais, tá vendo? algo richer algo secret e algo message, né? ó 160% de energia gasta em habilidades é convertido em escudo show aqui eu não quis mudar pus um pouco mais de armadura aqui, tá? você pode até colocar um outro mod, gente não é que eu não tenho eu teria que colocar esse aqui seria interessante pra gara também, tá vendo? ó a conjurabilidade converte 150% de energia gasta em escudo quando eu estivesse em sobre-escudo também seria legal mas pra isso eu teria que mudar essa polaridade, tá? mas eu só usei uma forminha aqui, eu não quis mudar show coloquei esse modzinho também aqui, ó pra ter o radar de inimigos vou usar minha arma primária pra dar dano aqui tá? aí põe duração tá vendo? mais duração opa duração duração aqui, tá vendo? deixa eu mudar aqui invertir aqui, ó tá? dois modos de duraçãozinha, tá? alcance e alcance eu pôr aqui, ó pra vocês entenderem o que eu fiz aqui, ó tá? então tem aqui, ó duração e duração certo? aí temos força intensify mais força com algo secret tá vendo? e alcance e alcance aqui show? e põe o flowzinho se você tiver o flow normal prime, gente pode pôr o flow normal, tá? e aqui seria legal se eu tiver uma adaptation né? eu não tenho, né? então eu não posso usar então eu coloquei aqui o nosso prime vigor mas você pode estar trocando também, tá gente? é só uma dica aí aqui, rapaz eu não tenho muito arcane né? é pobrezinho, né? então eu coloquei esse aqui interessante, mas vai ser tão difícil colocar isso aqui mas melhor do que deixar sem nada show? então lembrando aqui, né? qualquer arma melee que você colocar tá? importante são os mods que você vai usar essa melee em específico eu uso pra usar o contágio pra poder arremessar, tá? tem outros builds aqui que eu usei também mas basicamente lembra, né? nossa, engasguei como eu vou ter que usar os mods como referência pra dano então eu coloquei tudo que tem dano, ó coloquei esse prime aqui pra dar mais dano no corpo a corpo ó, mais dano certo? aqui, ó aqui vai dando dano elétrico tá vendo? aqui, tóxico então eu tenho aqui, ó um viral corrosivo e ígnus, né? aqui, o combo o que acontece? a... com relação a própria meleezinha aqui, quer ver? uma coisinha interessante, ó deixa eu colocar essa habilidade pra vocês verem aqui, ó cadê? cadê? tem um lance aqui, ó quer ver, ó pra vocês entenderem aqui, ó deixa eu falar sobre o combo aqui, ó o dano da habilidade, né? que é a da primeira, ó Shattered Lash escala com base nos mods arma corpo a corpo da Gara e ser o contador de combo do corpo a corpo beleza? certo? então isso aqui também influencia bastante, tá? então aqui, ó como eu não tenho escola eu não tenho escola é... madurai, né? pra poder usar então eu tô fazendo o que? eu estou colocando aqui um mod que é legal você usar também, tá gente? isso aqui, ó Corrupt Charge mais 30 de combo inicial tá? isso aqui é uma arma muito lenta tá vendo aqui, ó olha o meu ataque, ó 0.493 muito lenta então se for depender de tá atacando então esquece, tá? beleza? então o que eu fiz aqui também coloquei um pouquinho mais de perfurante aqui e de corte, tá? você pode perceber que a primeira habilidade da nossa Gara aqui, ó se você ver aqui com calma quer ver, ó interessante aqui, ó a gente tem corte, tá vendo? perfurante e corte aqui tá? então aproveitei já coloquei mais uns mods aqui de corte também, tá? show de bola então basicamente isso aqui, tá? e aí coloquei aqui, ó mais esse mod de ígno, tá? mas se você tiver que colocar outro mod fica à vontade, show? aí o meu seguidor, gente eu vou colocando aqui, ó um Cubo um Cubo Sarraxa Sarraça, né? Sarraça que ele tem aqui, ó uma cadê o modzinho dele? aqui, ó Cubo procura por objetos enterrados eu desenterro, tá? é pra ficar um pouquinho de energia e algumas outras coisinhas que a gente tiver show? então vamos lá na prática eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui na sobrevivência vou deixar o jogo solo tá? ah, tem as Kit Guns aqui deixa eu mostrar pra vocês também, tá? minha Kit Guns Tambor, Vem, Splicer punho, breche e o carregador que o stream show vou fazer bem rápido, né gente? ó tá aqui a nossa buildzinha tá? tô usando um viralzinho lá vou fazer lá em vou fazer lá em daimos, né? que são missões depois tem daimos é, vou fazer em daimos, vai tá? vamos lá e esse aqui também aí tem uma segunda Kit Gun que eu uso, ó tambor, Vem, Splicer carregador, Kill Stream e punho, Rumble tá? a nossa buildzinha aqui tá com corrosivo se eu não me engano com corrosivo dá até pra melhorar um pouquinho mais, tá? mas tem que colocar mais uma forminha aí eita tá? e essa aqui tô usando essa Zao com a conexão Ecauana Ruang 2 o punho Corby golpeador Plague Key War Key Key War Key War show? nosso buildzinha aqui e tem esse arcana aqui pra poder, poder enviar ó com esse arcana e contagem aqui eu consigo arremessar, tá gente? então eu tenho aqui quase uma glaive, né? com essa arma aqui show? então vamos lá fazer uma missão de sobrevivência aqui só cinco minutinhos pra vocês verem como vai funcionar aqui, ó vamos aqui em Terrorém em Demos Terrorém show? eu fiquei aqui eu fiquei ontem foi quase uma hora e foi tranquilinho porque é o seguinte, né? o que acontece? a dois além de te dar bastante redução de dano da gara os inimigos quando chegarem próximo eles vão receber dano isso ajuda demais, tá? eu até posso ir no simulacro pra mostrar bem rápido pra vocês como funciona a gente faz um simulacro só pra vocês verem aqui, tá gente? só pra ter uma ideia aqui, ó chegou aqui, tá? prestem atenção nessa parte aqui, ó eu vou eu vou matar alguns inimigos mas não vou dar nenhuma habilidade por enquanto, tá? opa, vamo lá só pra pegar mais energia ó é, vamo lá meu cachorrito vou lá perto do live support ali, ó vou matar uns inimigos tô usando minha arminha aqui ó tô com 11 de vida ali 624, né? tá bom, aqui daqui já dá ó, apertei o 2 aqui só, tá vendo? se eu passar mais dos inimigos ó, só, ó tá vendo, ó ó, não tem mais nada, gente ó, eles vão morrer, tá vendo, ó entendeu? como a gente vai ampliar o dano aperta o 4 segura vem aqui, passou por eles tá vendo, ó e você vai apertar o 1 aqui, ó tá vendo, ó ó lá, certo? e vai matando os inimigos, certo? olha ali embaixo eu tô com 19.4k de dano, certo? uma coisa aqui, ó deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, ó aperta o 4 segura aqui só um pouquinho, ó vou ver aqui fora ó, fora do círculo, tá vendo, ó cadê? passei dele, ó e aperto o 1 aqui, ó entendeu? ó lá eu tô com 38.4k, tá vendo? eu queria achar um lugar mais alto como é que eu achar um lugar mais alto? tá ó que interessante eu perdi o 4k e soltei ó, rapidinho passei, tá vendo? ó vou quebrar aqui, ó até, ó eu tô com 57k, né? de dano deixa eu ir lá achar um lugarzinho melhor maior pode ficar lá não tem nada aqui, ó fique esperto, gente quando você quiser combar aqui, ó ó tô num lugar um pouco mais alto, ó meteu 4k tá? soltei pode ver que o 2 ali, ó voltou pra 35k, entendeu? ó vou vir aqui apertar o 1 de novo pra quebrar aqui vai tá? essa vai ser minha gameplay, tá? ó já tô com 76.5k de dano tá vendo? pode ter que achar um lugarzinho melhor mas tá difícil aqui, viu? quanto mais dano você acumular, gente mais dano você vai ter ali, tá? ó deixa eu ver, ó ó ó, ó tá vendo? só passei não nem atirei, ó só passei, tá vendo? certo? ó lá apertei o 4k soltei vou vir aqui, ó apertar o 1 de novo, ó ó tô com 95k de dano, tá vendo? ó, vou passar pelo inimigo ó, passei perto, ó tá vendo? nem atirei nele, ó só em passar já mato ele, tá vendo? show dá pra você ficar com alguns milhões de dano, viu, gente? ó ó, tô com 22 segundos, né, ó o meu ponto ali, ó vim 19 e tal vou vir aqui, ó tá acabando aperto o 4k segura um pouquinho solto vou vir aqui, ó lá de fora, tá, gente? se eu tirar dentro se eu tirar aqui o 1 dentro, ó eu dou um dano de corte, assim, ó nos inimigos, entendeu? tá? mas o melhor é pra estacar dano faz isso aqui, ó aperta o 4k, sai vem lá de fora e aperta o 1k certo? ah, e agora vamos falar sobre a minha meleezinha tá aqui a minha meleezinha, ó é lenta, viu? se eu for defender essa arma pra matar os bichos mas eu posso fazer o seguinte eu posso dar 2 pulinhos e atirar, e arremessar ela tá vendo? tá? isso também é uma boa opçãozinha aqui, ó tá? só que é meio lenta, né? vamos ver aperto o 4k e vem tá? se você quiser manter o combo vai achar, ele é show, hein? vocês não acham usar melhor, né? deixa eu usar um lugarzinho melhor, né? opa, aqui é legal aqui é legal ó, que interessante, ó ó tô no lugar mais alto não tô no lugar mais alto? vou apertar o 4 e soltar, ó e segurar, desculpa ó a altura ficou o negócio, ó viu? é bem mais alto, ó tá? aperta o 1k, ó ó, já tô com 153k de dano, ó ó, passou por mim já tomou uma tapada, bicho show basicamente é isso, tá, gente? e vou trazer depois um vídeo da gara da minha gara na ponta principal, tá? aí dá pra dar o realmente dá pra dar um monte de coisa, tá? mas aqui, basicamente aqui fica show de bola, tá? ó aperta o 4 de novo, tá? segura um pouquinho solta por causa do time da segunda habilidade tá vendo, ó? aperta aqui, ó aqui abre de novo, ó 172, tá? tem que ver que os inimigos são bem fracos ainda, né? ó cadê? ó, aqui, ó vou passar por esse aqui, ó só passei não tô nem atirando, ó tá vendo, ó só passei por ele, ó porque eles morrem? só em passar perto dos bichos vai matar show, tá vendo? vem aqui, aperta o 4 de novo solta aqui ó, agora aqui dá, ó vem aqui, ó aperta um aqui, ó aperta, ó 191k de dano, tá vendo? show, né? muito divertido jogar com a gara prime, tá? ó, a gara normal também serve, tá? tem o 4 vou segurar um pouquinho, ó show aí você pode usar também a gara pra defesa e também pra escavação aí você tira o câncer tá? ó ó, tô com 210 aí aqui tem a miliezinha, né? essa minha miliezinha lenta, viu, rapaz? ó, vamos tentar matar aquele bicho ali, ó ó ó ó que bicho tão fraco, né? 27 vamos lá beleza, gente? essa aqui é a nossa miliezinha aqui da nossa cara prime pra sobrevivência aí dá pra você ficar um bom tempo aqui jogando, tá? se você tiver uns mods melhores, tá? aí você tá mais forte ainda show? mas basicamente é isso aqui, tá? deixa eu só fazer aqui no finalzinho aqui pra vocês entenderem aqui, ó tá? o que eu fiz basicamente? lembra? a 2 me dá armadura e dano aqui eu fiz o que? deixa eu só mostrar pra vocês aqui lá no finalzinho eu uso a 2 pra gerar dano e armadura, tá? pra gerar dano usa a 4 certo? pra poder além de vitrificar os inimigos ela segue pra poder fazer o que? pra zerar o pra poder ampliar o o dano da minha segunda habilidade quando eu destruo com a 1 tá? deixa eu fazer aqui, ó vou mostrar aqui pra vocês entenderem basicamente o que eu fiz aqui, ó tá? qualquer coisa aqui, gente vai no tab aqui, ó vocês vão tendo aqui umas dicas, tá? certo? basicamente foi o que? usei o 2, tá? tem armadura e dano certo? só que aqui a duração é 39 segundos o que acontece? quando zerar isso você pode ir estacando o dano, certo? se zerar você perde tudo o dano o que você faz? usa a ult usa a 4ª habilidade certo? cria o anel sai pra fora do anel ali e usa a primeira habilidade destrói o seu círculo, né? o seu domo ali de círculo, de vidro e você você reinicia o seu contador de combo, tá? então é fundamental você fazer isso daqui pra você não zerar se zerar viu que tinha 200 e poucos cá lá se terminasse o contador aqui ia zerar tudo não tinha como voltar mais, tá? então eu tinha que fazer o que? aperto o 2, certo? tem um time aqui aperto o 4 gero aquele esse anel de vidro e ia com o 1 destruir ele lembra? destrói o 1 pelo lado de fora, certo? e isso aí você vai fazer o que? você vai amplificar o dano da segunda habilidade passou perto dos inimigos eles vão morrendo e vai juntar 1 milhão 2 milhão 5 milhão aí você vai juntar vários milhões de dano aqui com a gara show de bola? então basicamente essa aqui é a nossa gara pra fazer com sobrevivência lembrando que tem mais mods dá pra deixar mais forte mas não tem acesso e deixa o like no vídeo até mais valeu, tchau